A palavra de Deus se fez homem Entre os homens o Cristo viveu De Santa Ana no Seu Maria De Maria Jesus Cristo nasceu Toda graça vem de Deus Em Deus vemos a luz Santa Ana, Mãe de Maria Maria, Mãe de Jesus Santa Ana, Mãe de Maria Maria, Mãe de Jesus A esta filha do povo de Deus A espera de ver o Messias Já idosa o Senhor concebeu Cede e veras a Mãe de Maria Toda graça vem de Deus Em Deus vemos a luz Santa Ana, Mãe de Maria Maria, Mãe de Jesus Santa Ana, Mãe de Maria Maria, Maria, Mãe de Jesus No trabalho e vida doméstica O modelo de Mãe exemplar Santa Ana, Mãe de Maria 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 Maria, Mãe de Maria Santa Ana, Mãe de Maria